O bebê sabe que eu tô precisando de uma ajuda Aquela gatinha lá, eu tô com vergonha de chegar nela Aquela gatinha, cadê ela? Ali, ó, espiando aqui, ó Põe aqui, aqui, aqui É aqui! Ele é cego, você é cego, cara Aquela ali é a professora Elisa Ah, pare de tirar sal, não é a professora Elisa? Quem eu quero dar uns beijinhos é a bebê Guia, rapaz Ela tá bem ali, ó Olha ali Você me ajudou a chegar nela? Cara, essa menina é muito popular, cara A gente é nerd, a gente não tem como ficar com ela Só porque eu tenho cabeção, eu sou nerd Você tem que medir os outros que eu faço Cara, simplesmente A gente não consegue ficar com as meninas desse nível, cara A gente vai ter que jogar baixo pra começar Eu sou bem velha ainda, cara Hum, eu também sou Mas eu vou tentar, o que que custa, né? Então vai, o meu você já tem, né? O terminado, né? Ai, gatinha! Por acaso nós podemos beijar? Quem é você? Quem é você? Quem te conhece? Eu sou o bebê aranha, eu sou igual a voz de garante, você Eu sou o bebê aranha, eu sou igual a voz de garante, você Pebê aranha? Nunca vi falar Que loucura O que que você tá fazendo aqui? Essa escola é particular, né? É? É E eu tô... É a mão de pobre Ai, ai, então eu sei que eu tenho mais o que fazer, tá? Falar alguma coisa? Não Fala aqui 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 Foi essa mulher não Ela tá pra ali Vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar um negócio aqui É Amazena Fala atrás da bruxa Lá no cemitério Satisfão Eu odeio do cemitério só tem gente morta Ih, rapaz!!! Estamos chegando Calma cara! É brincadeira! É ela? Mas o que ela tá fazendo no meio da água? Ela tá invocando o avatório da água dela Vem, 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 vem! Você tem que fazer uma brincadeira! Pode ser? Deixa fazer um negócio! Olha o tamanho do nariz do meu pai! Olha o tamanho do nariz do meu pai! Tô sendo, crianças inúteis! Vocês estão... Vocês estão me atrapalhando a meditar! O que vocês querem aqui, suas pragas? Onde é que você fala, garota? O bebê, o naranho! Ela tem uma voz parecida muito com a da Gwen! Eu estou fazendo um super feitiço! Se eu fosse vocês, eu não me atrapalhava não! Eu vou estar na terrazinha de vocês! Só consegui ficar perto e morto! Porque os livros não te deram! Vem, calhada! Vem, calhada! Corre! Quem foi? Quem foi? O cara morto ali! Ele vai puxar o pé de vocês, viu? Sai da terra! Sai da terra! A gente precisa de uma ajuda sua! Sim! Eu estou com cara de caridade! Eu não dou ajuda pra ninguém! Dá licença! Pior que tem cara mesmo! O que? Não! Não! Oh, Rovina! É sério, Rovina! Você é amiga do meu pai! Se você não ajudar a gente, eu vou falar pro meu pai que você recusou a ajuda! Uma pobre criança que você não ajuda! Eu não quero! Tá, 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 tá! O que vocês querem? Eu quero uma vacina de ouro! Vacina de ouro? Porra, nenhum! Não tem uma! Olha! Esse copo dourado! Não é vacina dourada! Olha! 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 A gente quer que você dê pra gente uma vacina do amor! Que a gente vai aplicar na bebê aguenta e se apaixonar por ela! Eu tenho que ser os denatinhos! Os denatinhos! Os denatinhos! Hein! Pra que que vocês querem isso? Ai! Deixa pra lá, né? Tá bom! Eu vou dar pra vocês que eu já tô de bom cor! Tá bom? Ai! O que que vem? Hã? Hã? Tia, por favor da vacina! Vai vacina pra gente? Não! Eu quero que vocês implorem mais! Tá muito fácil! Eu já roubei de bolso dela! Vamos lá! Vai! 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 Vamos lá aplicar na menininha agora! É! Chegamos! 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 Você é opulta! Duas vezes meninas! Não vai distrair isso! Você é opulta! Eu chego por trás e bem! O meu é! Tá bom! Tá bom! Olha só! Calma! Calma! Já conheço vocês de novo! Calma! 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 Eu vou escrever isso aqui! Não vão me acharem aqui. Nossa que panda de chato meu, dá licença! Destrai ela pela frente! Ai de ser feio, mas ainda são chatos! Ai que saco! Destrai ela pela frente que eu vou chegar por trás direto. Pega a vacina nela! Tá boa! Ai bebê Gwyn! Toma pra cá! Toma! Ai Trabelique! Ai eu tô sentindo um negócio estranho aqui! Nossa Espera Nossa, eu acho que Eu acho que eu me apaixonei Amor, a primeira vista, eu nunca tinha visto Uma pessoa tão linda Calma, calma Vai ter que explorar agora Oi, você tá solteira? Eu estou Mas pra namorar comigo Você tem que provar que me ama Ah, mas eu te amo mais que tudo Mais que chocolate, mais que hambúrgueres Mas eu vou gostar com ele Então, é tudo que você imaginar Me dá uma chance Olha Eu posso dar uma chance Se você conseguir correr Mais rápido que eu Amor, eu vou ganhar, você tá vendo? Volta, volta, volta Eu vou ganhar Ela ganhou, eu vou ganhar Ela ganhou, cara Agora você merece um beijo meu Meu Deus, eu quero assistir um de camarada Um beijo Calma, calma Tem que ser bem romântico Porque eu vou perder meu BVL Ah, não, não, não Ah, não, não Eu tô com vergonha Eu acho que tem que ser um lugarzinho Não, 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 aqui não Eu tô com vergonha Atrás do quadro, poste Tem que ser um lugar mais romântico Deixa eu ver, pera Ah, deixa eu ver Aqui, olha Olha o que esse moço está fazendo uma situação Uma dorelha aqui Ela tem que ser bem romântico Ela já vai pro fora Ela não tá vendo nada Aqui, ela, aqui, ela Aqui, galera Aqui, galera E aí, eu vou fazer um Dois Três Acaba com ele, bebê Sonic, acaba com ele, bebê Sonic, ele tá atrapalhando. Agora? Amém, deixa eu ver. Aqui, olha, e vai pra lá. Eita! Eita! Eu estou apaixonada. Eita, sai comigo, casa comigo, casa. Não, é pra mim, eu era uma amiga. Não, porque você não é bonito como um bebê, Aranjo. E vai ter...